Olá e sejam bem-vindos ao canal FFácil, aqui quem fala de jogo agora antes, e aqui mais é o fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 17 de julho. Primeiramente agora a gente fala um pouquinho sobre as notícias, depois a gente fala um pouquinho sobre o iFix e os ativos que compõem o iFix e que compõem o mercado imobiliário do FI, beleza? Bom, vamos começar um pouquinho pelo Ibovespa, que bateu 102 mil pontos, 888. Uau, ficamos firmes no 100, hein? Muito bom, uma alta de 2,2%. As maiores altas foram da Eletrobras, Cielo, Marfrig e Intermedica. Já as maiores baixas foram da CVC, Azul e Gol, ou seja, as aéreas começaram a cair. Um de vocês me perguntou um pouquinho o que eu acho um pouco das aéreas. A grande questão é que em termos de track record, as aéreas não são boas. Então, por exemplo, talvez vocês não conheçam, mas eu já viajei de Varing e já viajei de Vasp. Por quê? Porque é um setor que muda muito, né? A Gol, inclusive, a Webjet. Então, assim, esse é um mercado muito atrelado ao dólar e como a nossa economia tem esses sobressaltos aí com o dólar, faz com que a dívida toda dolarizada prejudique muito o resultado dessas empresas, tá? O dólar bateu 5,38 com a alta de 1,01. Então, mesmo a bolsa subindo, a gente ainda continuou com o dólar subindo justamente acho que o mercado ainda está mitigando os riscos e o efeito do dólar está isso. Cara, a gente está tendo um evento da XP, do XP Expert, e tem muita gente legal assim, ó. Ray Dalio, que eu tinha sugerido para vocês no começo, mas, cara, eu vi o vídeo dele e ficou excepcional, né? Ele mostrou várias correlações interessantes, ele fez um acompanhamento histórico lá. Então, cara, e falou um pouquinho também de diversificação de portfólio. Eu acho que, cara, olha, Ray Dalio, Nassim Taleb e até do ministro Paulo Guedes também, cara, você não pode perder. Primeiro porque o ministro está vindo já com o plano da reforma tributária tão sonhada e tão esperada, que vai vir, sim, com dividendos, mas não entendem dividendos como os rendimentos do FI, são totalmente diferentes. Ele está fazendo isso para empresas, então as empresas muito provavelmente vai ter tributação, sim. Vai vir com, está vindo com o plano disso, vai vir com o plano também ousado de privatização. Por que eu acho que vale a pena ver? O ministro ali é meio que o pulso do mercado, o que ele quer fazer. Então, é bom você sentir o pulso do mercado ao mesmo tempo que você vê estratégias de investimento, né? Um com o Nassim Taleb ali com uma visão de opções e ativos discos relacionados como ativos, tipo, ouro e dólar ali para segurar uma carteira. Além também, ele fala de eventos atípicos e como você pode utilizar opções e outras questões assim. Cara, foi muito legal. Eu acho que ele, além de ser um trader muito famoso, ele também é um filósofo, escreve livros. Tem vários livros dele que valem muito a pena você ver. Então, assim, e é, cara, o conhecimento que esses caras te passam, velho, é algo, assim, inestimável. Então, assim, é importante, assim, esse para mim é um evento muito especial. Eu já tinha comentado o evento, mas agora, durante o evento, é a primeira vez. E, assim, falou de crédito, o evento está completo, né? Então, se você quiser ir lá, não é pagando pau para a XP, mas ela realmente, hoje em dia, é no mercado e ela tem uma visibilidade internacional, né? Essa visibilidade internacional consegue propor a ela um efeito muito interessante. E eu quero deixar um alerta para vocês. Não um alerta negativo, um alerta positivo. Comecem a olhar um pouco de fundos quantitativos, tá? Eu acho que é uma boa visão, é um futuro, tá? E, bom, teve uma... Acho que a Ana, a Ana da ExplicaAna, fez um vídeo com a Leda Braga sobre justamente isso, algoritmos e tudo mais. Então, quem gosta dos famosos robôs, mas não é isso que é exatamente esse fundo quantitativo, tá? Mas, quem gosta, é interessante entender lá como é que está a visão e como que esse mercado está crescendo para caramba. Então, assim, gente, é uma semana ali de live que, se você souber aproveitar, cara, você pula seis meses na frente de qualquer iniciante, tá? Então, ali está com muito concentrado e, assim, esse evento fica gravado, vale a pena assistir uma, duas vezes. A do ministro é bom assistir agora porque os reflexos são muito rápidos no mercado, né? Os reflexos. Por mais que muita gente inexperiente está assustando com dividendos, mas é a mesma coisa. O dividendo vai vir, mas vai compensar, vai ter uma baixa do imposto. Não sei se exatamente vai compensar, tá? Mas é uma estratégia interessante. Justamente, como eu comentei uma vez que alguém me perguntou sobre... Ah, mas vai ter imposto para FII também? Eu falei, não, é diferente. Que a estratégia dele é manter o dinheiro na empresa. Justamente para ela não pegar tanto crédito e poder investir mais em produtos e mais coisas e crescer mais, né? Quando o dinheiro fica mais, às vezes ele não sai tanto para o acionista, né? Então, ele pode mudar um pouco a estratégia porque o custo do capital, quando você faz e quando você sai, tira ele da empresa, fica um custo muito alto. Então, às vezes, é mais vantagem ele manter ali na empresa, né? Então, isso faz com que ele faz isso. No FII é um pouco diferente. No FII, ele quer que o mercado ali, pelo menos é a intenção que eu imagino, fomente também o mercado de crédito junto com os bancos. Para fazer isso, ele não pode tributar por enquanto. Então, essa é a estratégia que eu enxergo um pouquinho nesse sentido, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos ativos? Está todo mundo feliz aí? Final de semana começando. Bom, eu fiz uma pergunta lá. Se vocês quiserem decidir qual o ativo que a gente vai fazer a análise, eu vou divulgar o vídeo ou sábado ou domingo. Eu estou deixando um tempo para vocês votarem lá. Na verdade, eu escolhi só fundos de crédito, só fundos que estão em emissão agora, tá? Então, tem RBR11, tem Neshes, Bcri, tem CTPS também. Então, tem vários fundos que eu coloquei lá para você decidir o que vai ser analisado amanhã, beleza? Vamos começar dos ativos que a gente tiver um pior comportamento. O pior aqui foi o HGPO 207. Na minha cabeça, eu já comentei o que eu acho dele. Eu ainda estou devendo alguma opinião mais profunda dele, né? Eu estou devendo sim. Depois a gente conversa sobre ele. HGBS 202. Cara, para mim, o HGBS está bom, hein? Ah, mas ele tem um portfólio. Caramba, para mim... Sim, o resultado dele não está bom. Não está bom. Tio, como é que você fala que o resultado está bom? Você está mandando para mim? Mas, para mim, esse ativo ainda vale muito a pena, tá? Excelente gestora. Para mim, é a melhor gestora de fundos, né? De fundos de shopping, né? Ele tem uma experiência enorme com vários fundos. Inclusive com tranqueira, o que ajuda também. HGFF, para mim, HGFF está no mercado. O mercado do IFIX deu uma segurada. Hoje ele ficou negativo em 0.07, chegando a 2.741. Assim, não tem muito... O mercado travou. O mercado de FI travou no preço. Ele chegou num valor muito expectativa. Os resultados que o pessoal começou a analisar não foram tão bem e o pessoal começou a liquidar a posição. Além do que, veio um grande número de ofertas. Não só ofertas 400. O número de ofertas 400 cresceu para caramba. Mas também veio um grande número de ofertas 476. Então, isso força com que o mercado tente ficar líquido. HGFF, HGRI é KNRI. Cara, KNRI, bicho, mais uns dois aqui, eu já começo a pensar em entrar nele, hein? Ó. É, que legal. RBRY 99. Para mim, ele também é um... Cara, tem muito ativo agora que você... Para mim, agora, você está com uma opção de ativos mais relevantes aí para entrar interessante, tá? Aí, você tem que satisfaz a estratégia. Ah, eu quero o híbrido. Pô, KNRI. Eu ainda esperaria um pouquinho mais, tá? Por exemplo, ele bateu na mínima 155. Eu esperaria um pouquinho mais baixo que... Pode ser que ele chegue aí e você entra numa posição... 152, 154. Ah, pode cair mais? Pode, pode. Batei 148. A gente não sabe exatamente o valor que ele vai fixar. Mas, você sabe quando é um bom ativo, comprando abaixo do VP, com uma carteira sólida, com o Kiner gerindo? Meu irmão, não tem erro. Olha o histórico do ativo, entendeu? Ah, mas... Beleza. É que, assim, você tem um preço que não dá para pagar, mas a partir de um preço dá para pagar. Não tente acertar ou, assim... Eu não quero mostrar um gráfico que minha letra vai ficar muito feia, mas eu vou pegar aqui um papel. Mais ou menos assim, ó. Você tem um preço, outro aqui. E o mercado vai fazer assim, né? Então, aqui, ó. A partir daqui, ele está interessante para comprar. Cara, você não vai acertar esse ponto aqui, não. Para de tentar acertar aqui. Se deu uma faixa que você acha interessante, cara, você vai comprar aqui. Agora, chegou aqui, ó. Aqui você não pode... Aqui não dá mais para comprar. Aqui ou você fica à venda, entendeu? É assim, ó. Deixa eu mostrar. Então, assim, eu estou supondo que o mercado faz isso. Muita gente quer acertar esse ponto aqui. Cara, você não vai acertar esse ponto aqui. Então, a tendência é você comprar aqui num preço que é interessante e o mercado cair. Está legal, gente. Normal. Se não mudar a condição dele agora... Ah, Diogo, ele pode chegar aqui e continuar caindo? Pode. O que vai indicar isso aqui? Isso aqui, ó. Só através de fato relevante. Não tem fato relevante? Cara, é isso aqui. E aí, vamos supor que é uma tendência de alta. Assim, eu só estou querendo te explicar mais ou menos isso. Então, não estressa muito com esses ativos. Então, não tente achar o mínimo do mínimo. Nossa, se eu for comprar e aqui... Cara, se você ficar procurando um mundo perfeito, você não vai entrar em nenhum ativo. E se achar que você comprou a minha carteira, vai sempre ficar positivo? Bicho, bicho, eu comprei uns ativos muito top. Comprei um ativo muito top na época. E aí, teve uma crise, uma semicrise ali, que o pessoal chamou de bolha, acho que em 2016 ou 2015. E todos os ativos viraram, cara. Todos os ativos viraram. O que eu fiz? Continuei comprando numa quantidade razoável no que eu conseguia. Porque o ativo continuou interessante. E é isso, cara. Você vai aprendendo a entender o mercado. Mas não acho que seus quarteiros vão ficar sempre positivos, não. KNRI, RBRY, XP Properties 90, MOL, RBVA 130. O RBVA está se sustentando aqui, cara. Massa isso. A galera está apoiando o ativo. Ele, naquele desespero lá, ele chegou a bater uma lambida de 120. Então, nessa lambida de 120 que ele bateu na mínima, foi bem razoável aí. E eu vi, inclusive, conversei com gente que comprou bem baixo. Mas é isso. Ele está ficando bem relativo aí. Eu acho que é uma briga boa. E quem tiver afim de comprar e acredita em agências, pode ser uma oportunidade aí. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. Eu sempre comparo com o Ibovespa e tudo mais. O Ibovespa por subir 2,32. Ibovespa e a IFIX estão totalmente descorrelacionados. Não tem nada a ver um com o outro. Eles são água e vinho ali, vamos supor. O que acontece que uma ação é diferente de um FI? O básico. O 95% de distribuição obrigatória faz com que o caixa resultado não fique no fundo, seja distribuído. Além de ser um ativo físico. Estou falando... Tem várias diferenças, tá? Então, aquele ganho do capital, que você usa o capital para reinvestir e ter esse ganho superior, vamos supor, que é o que uma empresa, por exemplo, do ramo imobiliário pode fazer. Não que eu goste de S.A. do ramo imobiliário. Mas ele pode pegar esse capital, gerar, tomar dívida. Então, o potencial para baixo, para cima é muito maior. O real estate, ele é um pouquinho mais estéreo. Ele é um pouquinho mais estável. Ele não vai... Ele está... Você tem que esquecer que isso aqui está atrelado a um imóvel físico. A grande questão é que quando isso aqui muda de valor. Muda de valor por liquidez, muda de valor por várias coisas. Mas, enfim. Não é essa a questão. Agora, as ações, por elas terem caixa dentro, por elas terem esse free flow, que é a sustentação, o caixa futuro, é quando você faz valuation, ela consegue ser negociada a um preço um pouquinho maior. Por quê? Porque a expectativa pode ser maior ou menor. Então, na ação faz sentido você... Assim, faz sentido... Assim, o mercado faz sentido, porque tem empresas que fazem mais ou não. Então, faz um sentido os múltiplos serem altos. E o múltiplo sendo alto faz com que o preço cresça, mesmo que o resultado ainda fique baixo, mas pela expectativa do resultado. O FI é muito mais pautado no ativo. Então, não tem como ele fugir tanto. Então, assim, ele foge, ele dá... Pode dar ágio de 30%? Pode, pode dar ágio de 50%. Mas, mais do que isso, não vai ter. Enquanto uma ação, ela pode ser negociada duas vezes. Quatro, cinco, dez vezes o valor patrimonial. Entendeu? Então, essa diferença é crucial na sua cabeça para você entender. Então, assim, não tente achar o mundo ótimo, tá? Então, vamos falar aqui dos ativos que subiram. RBR e R subiu um pouquinho, mas é porque ele tinha caído um pouquinho. Ele está nessa faixa, a emissão é 97. Sim, está bem próximo. Para mim, quando está baixo, próximo, isso aqui faz sentido um cara entrar, mas não faz sentido um cara entrar para flipar. Não faz, não faz, não, cara. Isso não faz sentido porque o mercado suspirou para baixo, você perdeu. Você pode comprar. Faz sentido se você acreditar no portfólio e tudo mais. Você quer realmente aumentar a posição, porque você não sabe se o mercado vai sambar. Então, é um preço muito espremido ali. Eu não acho que vale a pena. Não mesmo. Eu não entraria esse aqui para flipar. Mas, olhando como ativo, pode fazer sentido você aumentar a sua parcela, entendeu? Aumenta a sua parcela, passa essa crise. Ele pode chegar ali no 102 e tudo mais. Ou não, ele pode ficar aqui no VP também. Aí, você tem que tomar cuidado, porque ele está sendo lançado no VP. Então, o VP está entre 97 e 99. Então, você não tem muito ganho. Então, tem outro ativo que você tem um ativo um pouquinho melhor. GRLV-131. Cara, eu estou achando estranho, porque ele está sendo muito mal negociado e eu gosto de esse ativo. É credito em isso também. Eu vou dar uma olhada depois nele também. Hoje, ele subiu um pouco. 0,17 foi uma alta relevante. Mas, eu só negociado 37. Estou achando estranho. O XPMOL, cara, gente, o XPMOL, eu até fiz uma anotação aqui para conversar com vocês. Cara, o XPMOL falou hoje que vai ter um rendimento, que teve um rendimento de 0,41 distribuído por cotista. Na análise que eu tinha feito, muita gente veio falar, Ah, nossa, você foi muito... Não, não. Eu falei o que eu tinha visto nos relatórios. No último relatório, quando eu fui... Eu não comentei o último relatório. Eu comentei dois relatórios anteriores. No último relatório, a parte de despesa financeira foi zerada. A despesa financeira era justamente os juros do CRI, que eles falaram que negociaram no começo. E, a partir de maio, não ia pagar. Então, aquele primeiro fundo, o resultado, quando ele apresentou, você lembra que, às vezes, tem um descasamento de dois meses, competência, caixa, tá? Então, às vezes, tem esse descasamento e você fica um pouco confuso. Mas, realmente, foi o que aconteceu. Nesse mês, não teve a despesa, o fundo teve um fluxo maior e já gerou pagando, inclusive, o resultado passado. Então, o resultado passado já foi bom, já teve um pequeno resultado, não consumiu muito caixa e a visibilidade desse mês está muito melhor. A gente vai conseguir enxergar isso justamente. Então, para mim, é um portfólio que tende a voltar para um padrão interessante aí, porque, assim, ele está abaixo do VP também. Então, ah, Diogo, você está falando de VP que não é... Às vezes, é... Cara, VP, ele não é uma base 100%, mas você tem que, você tem que... Ele te ajuda a precificar em alguns momentos. Diogo, o que você comprar... Eu preferia comprar no preço... Eu comprei esse ativo a 90. Esse ativo bateu 60, bateu lá embaixo. Eu comprei outros ativos, né? Que eu comprei... Visc mais embaixo, eu comprei... E aí, no final, eu comprei o XP MOL a 90. Então, assim, eu estou com uma posição nele com preço interessante. Agora, ah, voltou. Se eu tiver algum ativo, pode ser que eu aumente a posição nessa faixa de 100. Agora, passou disso, eu não pago mais, não. Então, talvez dá uma... Para quem quer mais... Só que, assim, está com todo mundo medo um pouquinho, tá, gente? Então, o shopping, ontem eu conversei com a Ana Luíza. Os portfólios têm aberto, ainda eu não... E uma das minhas perguntas foi justamente sobre... Ah, beleza, está falando que 61% voltou em termos de receita. Mas essa receita vai ser convertida? O ativo tem a vendas e faturamento. Ainda esses dois vão voltar? Ah, a quantidade de pessoas que estão frequentando o shopping, de carros, qual que está esse número? E tem baixado muito. Então, mesmo com ele voltando, o operacional ainda não está legal. Só que, assim, ela comentou em relação ao VISC, mas dá para trazer um pouquinho, dá para suportar, porque os shoppings, eles não vão funcionar diferente. Que a realidade do shopping é um pouco diferente. E mesmo ele voltando com uma parcela só, já dá um faturamento, não que seja o 60%, né? Mas que seja um faturamento de 40%, o que dá uma certa fôlego para o fundo. Um fundo que pagaria, sei lá, 0,60, 0,50, está conseguindo pagar 0,30, 0,40, aqui no caso do XPMO. Então, isso já mostra um certo retorno do fundo. Então, a expectativa de 0,41 para mim me surpreendeu, inclusive. Isso deve gerar uma expectativa positiva aí no ativo. Canip 109, HFOF 118, HFOF é um que está voltando para 120 também. Iridium 109, que legal, Iridium. HSML 86, XPSF 95, ABCP 88, Habitat 101. Habitat foi um que começou a puxar de novo uma certa alta, né? E Habitat vai estar com a gente na próxima semana, tá ok? Eu vou fazer a divulgação durante aí, mas quem está me escutando agora, eu falei isso ontem também, a gente já fechou o mês de lives aí. Cara, a gente está com uns convidados muito legais aí. Tanto gestores, eu estou trazendo também investidores para você ter uma ideia, né? E é bom conversar com todo mundo do mercado, né? Eu tenho um plano também de trazer uma secretizadora para a gente conversar. E assim, gente, a ideia é mostrar para vocês as visões, tá? Até porque o mercado de crédito deu uma estressada. Deu uma estressada e assim, o que mais me... Deu uma estressada em termos de preço no mercado secundário, mas assim, em termos de defô de carteira, as carteiras têm andado, assim, pela crise, boas. Não tem passado perrengues assim. Eu não vi nenhum caso falando assim, olha, a gente começou a utilizar fundo de reserva. Até agora, as carteiras estão adimplentes, né? Dos fundos que eu estou acompanhando. Então, está tendo uma crise, então, ou seja, os fundos estão descontados, mas isso eu não gostaria que acabei de falar de habitar. Mogno, fundo de fundo também, começou a subir um pouquinho. Cara, esses são fundos muito próximos aqui. Mogno, o XPSF e o HGFF. Só que o HGFF caiu hoje, mas eles estão quase nessa mesma faixa. Você viu que eles chegaram a bater os todos, bateu uma faixa de 100 ali, e agora eles voltaram para uma faixa de 95, entre 90 e 95. Principalmente assim, eles bateram 100 pontos quando o IFIX bateu aquela máxima que a gente considerou aqui. Agora o IFIX, ele meio que estabilizou naquele ponto ali de 1.750. Hoje ele está em 1.741, mas considera como faixa, tá? Então, ele fixou ali. Ele bateu 2.813, mas ele fixou nessa faixa 2.750. HGRU, cara, HGRU foi um dos ativos mais negociados. Não sei se vocês têm costume, gente, eu coloco no meu Instagram, eu sempre faço comentários, mas é interessante que vocês olhem também. E está no meu site também, o boletim da B3. Cara, eu olhei sempre o boletim da B3. Foi nesse boletim que a gente sabe que hoje a gente está com 901 mil investidores que estão no mercado de FII. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e sempre, sempre, sempre comente. Gostou? Dá uma compartilhada aí. E fala para o pessoal que vem para o canal. Fala para vir para o canal que vai ter novidades aqui. Eu já vou divulgar até domingo a data e horário da live com a Habitat. Beleza? Grande abraço, Diogo, canal FFácil.